Olá, tudo bem com você? Sou o doutor Blaire Rosa aqui no canal Sou Fisioterapeuta. Eu acredito que você esteja curtindo todos esses vídeos que a gente está mandando para você. Então compartilhe, inscreva-se no nosso canal, não deixe de divulgar agora. O mais interessante realmente é você fazer um comentário. Queria saber do que nós podemos melhorar, do que nós podemos acrescentar e eu dependo de você. Eu dependo que você me ajude. Então a partir do seu comentário nós poderíamos mudar algumas coisas, algum cenário, mas eu conto contigo. E hoje eu vou te dar uma dica muito bacana, dica ouro, para tratar artrose, para tratar hérnia de disco cervical. Então agora para, 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 pensa. É interessante para você? Sim, muito. É relevante para você? Demais. Então começa a compartilhar. Fala assim, gente, aí, se inscreve lá no canal do Blaire, cara, bacana pra caramba. Então essa dica que eu vou te dar agora é dica ouro. Nós vamos fazer tanto para a cervical alta quanto para a cervical baixa. Simples, uma técnica simples com resultados imediatos. Então aguarda aí. Vai ser muito interessante para você que você entenda a necessidade da terapia manual para tratar tanto a artrose quanto as disfunções do disco. Lembrando que toda terapia manual você tem que respeitar os três batentes. O fisiológico, o disfuncional e o anatômico, que é a nossa segurança. Agora, nosso paciente já está deitado, com o olhinho embaixo do joelho, na região comprita, para facilitar a circulação, o retorno. Você está sentado, a cabeceira da maca, de forma confortável. Confortável. Pés apoiados, uma boa postura. Não é? Então, vamos lá. Vamos fazer essa tração indireta. Presta atenção. Eu tenho aqui a cervical alta, de C0 até C2, e a cervical baixa, de C3 até C7T1. Então fique tranquilo que você vai entender as dúvidas. A primeira coisa que eu vou fazer é colocar minha mão fechada assim, em soco. E vou colocar a região tenar e hipotenar, os nossos travesseirinhos aqui, na occipital do paciente. Aqui, ó. Então a mão fechada, eu vou levantar, vou entrar com a mão de um lado e a outra do outro lado. E o paciente vai repousar. Vou trabalhar primeiro a cervical alta. Vejam que meus cotovelos estão apoiados. Eu levo um pouco o tronco para frente e é bem tranquilo. Ó, vê se a câmera chega bem aqui. É um detalhe muito interessante agora. Então vamos fazer uma técnica dois em um. Presta atenção. Vou pedir para que o paciente empurre a cabeça reta para trás. Não é fazer isso. Tem que empurrar lá reto. Contra as minhas mãos. Empurra para baixo. E você conta até seis. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Relaxa. E agora eu vou abrindo os meus dedos. Ó, ó. Trabalhando toda a pássia cervical. Olha que técnica indireta. Bem legal. Seis segundos. Retorno. De novo. Aperto. Cervical alta, tá gente? Essa primeira. Relaxa. E eu abro. Ó. Ó que legal. Interessante, né? Eu repito isso umas oito a dez vezes. Entendeu? Ele empurra a cabeça retinha. Contra a minha região tenar e hipotenar. E depois eu abro os dedos. Ó. Ele empurra. Depois eu faço esse movimento. Essa é para cervical alta. Agora vamos para cervical baixa. Cervical baixa. Eu vou lá na região de C4, C5. Ó. Agora a cabeça do paciente, ela já está apoiada no meu antebraço. Olha lá. E a mesma coisa. Agora eu vou pegar cervical baixa. Chegando até a torácica alta. Olha que interessante. Para artroses. Para hernias de disco. Empurra a cabeça. Corta a cola. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Para. E eu abro os dedos. Ó. Empurrando todo o tecido mole. Fácia. Búsculo. Tudo. Ó. Mantenho seis segundos. Retorno. Novamente. Empurra. Seis segundos. Para. E novamente. Eu abro. Os meus dedos. Empurrando. Até. Depois eu reposiciono a cabeça do paciente. Então é isso. Empurra. E eu abro os dedos. E novamente. Em casa. Rolinho. Vou lá na cervical. Após o tratamento. Ou domiciliar. E deixo o paciente deitadinho ali. Quatro a cinco minutos. Pronto. Você realizou uma técnica top. Diferente. Pode associar com outras técnicas? Claro que pode. Isso aí é para ser feito mesmo. Só quero que você entenda. Que a nossa única ideia. É te tirar de um ponto. E te levar para outro. Tirar do A. E te levar para o B. Então se fez sentido para você. Compartilhe. Se inscreva no nosso canal. Fale com as pessoas. Nos seus grupos sociais. Estamos em todas as redes sociais. O canal Sou Fisioterapeuta. Ele vem para te auxiliar. Para te direcionar. E isso nós estamos fazendo com excelência. Você só tem mais coisas. Então foi muito bom falar contigo. Espero que você tenha gostado. Sou o Dr. Blay Rosa. No canal Sou Fisioterapeuta. Fique bem. E até os nossos próximos vídeos. E até os nossos próximos vídeos.